Despeço que mostra as informações da Estrela do Som Beleza turma, vídeo aí rolando Muitos comentários sobre a respeito da festa de sábado Nós estamos aqui, eu como protagonista do evento Tá aqui o Gaitoninho, que é a radiola convidada Tá aqui o Júnior, que é o gerente dele, tá aqui o meu pai, o Ferreira Todo mundo já sabe, né? Dispensa comentários que o Pedro fala E... Bom dia! Bom dia, eu acho que a hora que eu largar de falar, eu tô morto já Então é o seguinte, é sobre a água da festa de sábado Eu disse que pra tocar em qualquer radiola Só depois que eu falasse que eu fosse analisar Inclusive pra Itamaraty, quando eu tô aqui, eu disse que eu não tocar Depois eu devia tocar Acontece o seguinte, que... Eu não era de acordo Como eu não sou de acordo, mas vai ter a festa Pra tocar com a breza Então, a radiola tá aqui de São Luís, eles desmancharam o contrato Deixaram essa... Essa data reservada Não é por causa de mim que eles vão ter prejuízo Vai ter a festa Tudo bem Agora... Quero que faça uma festa Não usar o microfone pra estar se esculhambando Porque eu não tenho tempo pra isso Eu tô com 35 anos, 38 anos no mercado já Nunca gostei desse tipo de coisa Então, que... Acho que o Toninho tá aqui Tá se esculhando, mas o Júnior ia ligar que eu tô aqui Que... Pra fazer uma festa bonita, uma festa boa, uma festa parregueiro É que... Vou dizer bem aqui Pra vocês Se essa festa tiver confusão Nem o Carnaval de Cururupu eu não vou aceitar outra radiola Ou eu toco só Ou não toco Então... É uma festa de teste Que eu disse que eu não ia tocar com outras radiolas Que... Que tá se comportando aí Que eu sempre disse Aqui em São Luís é muita radiola boa Inclusive, a Brisa É uma das grandes radiolas O mal das radiolas É o comportamento do DJ Que eu não tô se comportando direito Então, pô Tanta regala boa Até na Jamaica Brasileira E que... O DJ mais jovem Eu não sei de onde eles tiraram isso Que quem esculhambar mais é o melhor Que isso? Eu já se viu isso Eu vou pra uma festa pagar ingresso Pra estar vendo o jogo de esculhambar Eu quero... Minha mulher eu vou pra casa Vou dormir Ou vou pra um barulho de bebê É o que tá acontecendo Tirando gente de festa Num festeio, todo mundo vai Aí eu vou ao festeio Meu povo brigar e se esculhambar Mas a hora que marca uma festa particular Uma festa que é para ser uma grande festa O cara não vai Eu não vou só arrumar bagunça aqui Então... Vai ter festa Eu vou... Eu vou... Eu vou... Liberar a rádio hora pra tocar Com a brisa Não tem problema nenhum Só quero que faça uma grande festa Pra ficar na história segunda-feira Ninguém... Tá falando mal dos outros Vai ter uma festa aí Vai ter uma grande festa Então que faça uma grande festa Pra falarem bem Não falarem mal Dizer... Ah... Ninguém da extensão Ninguém da brisa Esculhambar a festa Então... Tudo bem Acho que vai ser um festaço Tô indo daqui mais ruim O senhor assobra da rádio hora O dono e o gerente E pode ir tu que tá... Às vezes na festa Que faça o trabalho bem feito É isso aí A gente... A gente preza muito O comportamento Porque assim O que ele falou aqui Acabou de citar É um fato Que ocorre muito Que muitos já vem abrindo os olhos Porque esse lance de brigar De defamar No microfone O oponente O outro DJ no caso Da outra rádio hora Isso é coisa do passado E nunca foi coisa do presente Nem do futuro Nunca vai ser Nunca vai dar resultado nenhum Exemplo que ele já teve aí Tocamos com Uma disputa Que foi até o amanhecer Com a Itamaraty Você viu Uma disputa saudável Engraçada Foi um negócio muito Por isso é sucesso Todos os anos Quando acontece Tocamos com a RFM Teve uma disputa Teve o seu momento de pico Mas que não teve Comentários negativos Depois da festa Isso... Isso é que é importante Que foi a preocupação Do meu pai Que ele falou Que realmente não ia tocar Porque ele estava vendo Que o O QI da festa Estava se elevando Né? Os comentários estavam aí Nos bastidores Que a rádio hora Que a festa Poderia vir A ter confusão de DJ Aquela bate-boca E muitos até Já questionaram Que não iriam Para a festa Porque poderia haver Esse tipo de situação Então esclarecido Estou aqui com o Julio Top Estou aqui com o Toninho A gente conversou aqui E botamos aqui tudo A Pratos Livres E aí Toninho Tudo certo? Bom dia Bom dia Estamos aqui Mais nessa grande Ferreira Junto com a Edgar E o gerente de Newton Então nós estamos aqui Para fazer um grande evento Todo mundo juntos e misturados Então vamos para cima Turma A festa começa a 8 da noite Neste sabadão do Marujo Rapaz levaram a nossa faixa Não adianta levar a faixa Não adianta Está na mente do Regueira A festa é no Marujo sábado A galera está prometendo Está uma zoada doida Atenção Neto Pedra Vamos providenciar uma faixa Rapaz levaram a faixa do Marujo Pessoal a faixa não foi retirada Por meu pai A gente perguntando A Ferreira foi lá e tirou a faixa Aonde já se viu Só agora essa Quer botar uma faixa Que ela vai e tira Só faltava essa Tem gente tirando a faixa E levando o Simon para casa A gente fica até numa situação Mas galera Não foi da nossa direção E nem foi também da direção Da parte da Brisa do Sol Então a faixa foi retirada Por alguém que a gente desconhece Mas atenção Neto Pedra Vamos providenciar a faixa aí Eu quero avisar para a turma Que haverá tendas Na Chupeira Amarojo Do lado externo Você quando for Comprar ingresso Vai encontrar uma tenda Você na hora de entrar Vai ter uma tenda Na verdade é um abrigo Que a gente sabe que está chovendo muito Então a gente vai aproveitar E chegar cedo Rapazera Teste fechado Das radiolas viu É teste fechado A turma vai estar Decorando a casa As radiolas estarão sendo montadas A gente precisa de espaço Então a gente pede Carecidamente aí Amigavelmente A todos os fãs e seguidores Das duas radiolas Que não compareçam Afim de ouvir o teste Porque o teste será fechado Para organização Ornamentação Da casa de show Amarojo Sábado Nosso encontro Tudo confirmado Chope Amarojo Estilo do som e brisa Uma festa de Muita animação Sequência para cima E muito chope E muito chope gelado É isso aí Fica realizando por aqui Terça-feira Galera A gente anuncia mais coisas aí Que amanhã você sabe que Nossa live em todas as terças E a gente vai ficando por aqui Valeu galera Muito obrigado E vai desculpando aí Os desentendimentos aí As desinformações E também os contatempos aí Não, entendo agora A festa Que eu não fizer fofoca Não tem sucesso Valeu turma Finalizando aqui Valeu Fui